O Cachaceiro Ele vai para a cadeia Lá ele dorme na areia E não acha que é demais No outro dia ele sai pela avenida Vê um carro de bebida E fala, tá chegando mais E tá chegando mais E tá chegando mais E tá chegando mais E tá chegando mais Tá chegando mais, mora Tá chegando mais Quando ele bebe já começa Fica roco, baba igual cachorro louco Vai pra frente e vem pra trás Vê preferência pode ser bem geladinha Fria, morna ou quentinha Álcool puro também vai Se ele tá duro Ele dá tudo do seu jeito Pra beber, pinga no peito Sem beber ele não sai Bebe bastante Fica rolando na grama Ele vê o carro e chama E fala, tá chegando mais E tá chegando mais E tá chegando mais E tá chegando mais E tá chegando mais Quando ele bebe Quando ele bebe dá uma De valentão Logo leva os Descoção Perde até o paletó Cabelo cresce E a barba fica rala Perna fina Igual bengala Num estado que dá dó Bebida doce Não dá muita valia Ele bebe todo dia Fica com sua sopraia Posta no mato Outro dia Sai na linha Vê o carro da caninha E fala, tá chegando mais E tá chegando mais E tá chegando mais E tá chegando mais E tá chegando mais Tá chegando mais Tá chegando mais Tá chegando mais Que legal